As pontinhas a cantar Espalha a sua alegria Pois não podia deixar De vir aqui neste dia Que o Deus bendito proteja Caixar a dificuldade E o mundo ao ano se deixa Cheio de felicidade Vida a praia da vitória Com música aos fiéis Cantar o rio de glória Porque o Deus é dia de bem Deus é sua alma do ar Para cada noite bendita E nós fizemos também Fazemos uma visita As pontinhas a cantar Espalha a sua alegria Pois não podia deixar De vir aqui neste dia Que o Deus bendito proteja Caixar a dificuldades E o mundo ao ano se deixa Cheio de felicidade Jesus, José e Maria No momento divinal Espera-nos esta alegria De festejar o Natal Por isso a nossa luta Pede que vai e conforta Não podemos ir à luta Viremos à nossa porta As pontinhas a cantar Espalha a sua alegria Pois não podia deixar De vir aqui neste dia Que o Deus bendito proteja Caixar a dificuldade E que o mundo ao ano se deixa Cheio de felicidade O bendito vem dizer A graça celestial Que o Deus bendito proteja Que o mundo ao ano se deixa Cheio de felicidade E que o mundo ao ano se deixa Que o mundo ao ano se deixa Cheio de felicidade E que o mundo ao ano se deixa A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL